Querido Deus, eu oro por sua proteção e cuidado para os meus filhos enquanto eles estão na escola. Peço que o Senhor guarde cada passo deles. Que livre os meus filhos de perigos e os proteja de todo o mal que possa tentar atingi-los. Senhor, eu peço que os guarde de tudo aquilo que possa tirar-lhes a alegria, o entusiasmo, a satisfação de estar na escola. Eu peço que o Senhor os acompanhe em todos os momentos. Dê-lhes sabedoria e discernimento para tomar as melhores decisões e os ajude a ter sucesso em seus estudos. Confio que o Senhor é poderoso e amoroso e sei que podes cuidar deles melhor do que qualquer outra pessoa. Ah, Senhor, estenda a Tua poderosa mão e ordena a paz, a alegria, a compreensão. Cuida, Senhor, de tudo enquanto eles estão na escola. Senhor, eu peço a Tua divina proteção e apresento a minha família em oração, sabendo que o Senhor é um Deus bom, é o príncipe da paz, é o Deus que cuida, que vela por nós. Senhor, eu me despeço, agradecendo pelo Teu cuidado, pelo livramento e pela proteção. Cuida, Senhor, da minha família. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.